E fala ai seus bacuri, vai ser uma pescaria de burro aqui hoje, hoje aproximou o tripé Então vamos cobrar a burro aqui, a burro ali Já estava gravando já É mais pra... não, tem que abrir aqui Deu até um membrão Deu até um membrão Deu até um membrão Deu até um membrão E agora E aí Beleza 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.